Com o tema Pensar no Futuro, é Agir Agora, o SENAC pretende promover a reflexão e ações que incentivem a conscientização sobre causas ambientais, propiciar maiores esclarecimentos sobre a utilização dos recursos naturais, bem como incentivar medidas de uso consciente desses recursos. Durante três dias, estudantes, professores e algumas empresas estarão participando de ações que incentivem a conscientização sobre causas ambientais. São ações, segunda, terça e quarto, onde todas as turmas estão participando, direto ou indiretamente, das ações pedagógicas com relação a esse assunto que é o meio ambiente. O que nossas ações no trabalho podem estar afetando o nosso meio ambiente. Fazem parte da programação palestras, degustações de alimentos, distribuição de panfletos com dicas de sustentabilidades, além de visitas a empresas da região. A Semana Sustentável é uma ação do SENAC realizada em todo o país simultaneamente. Todo o SENAC Maranhão e Brasil estão com ações do SENAC Semana do Meio Ambiente. Então, nós estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente e o SENAC não poderia ficar de fora desse evento. Na turma de manicure, tudo que antes era descartado, hoje é reaproveitado. Aqui, os vidros de esmalte vazio foram transformados em porta-retratos, jarro de flores, enfeites de mesa e até brinquedos, como essa boneca feita pela aluna Amanda Monteiro. Quem trabalha na área de manicure, ela usa os vidros de esmalte e joga fora. Sempre usa, secou e jogou fora. Aí, com isso, a gente está aprendendo que a gente pode reutilizar, fazer bonecas para colocar no armário, fazer decorações para expor para as clientes verem. Foi um aprendizado a mais, que nós conseguimos transformar em embalagens, recipientes de esmalte e outras embalagens também que poderiam ser recicladas, utilizamos para fazer inovações. Na sala de aprendizagem e serviços administrativos, o desafio foi a reutilização de papéis. Aqui, os alunos foram algumas empresas coletar material que, depois de reaproveitados, vão voltar aos locais de trabalho como bloco de anotações. Foram nas empresas que eles trabalham, pediram a colaboração dos empregadores para participar também. Os empresários também estão participando, de uma certa forma, quando eles doaram os papéis que os meninos estão reutilizando e transformando esses papéis que irão retornar para a empresa. Niu Terlein, de 18 anos, começou a trabalhar em uma grande rede de supermercados há pouco mais de um mês. E garante que todo o aprendizado sobre as questões ambientais será de grande importância na sua primeira experiência profissional. Está sendo muito boa porque o aluno vai participando, vai aprendendo, principalmente do nosso trabalho de reciclagem, que nós vamos levar para empresas, inovações, para reciclar, para ser melhor para todo mundo. Obrigado. 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 Obrigado.